E aí, torcedor Trigolô, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Ferreira, você está no canal Hora do Flu e é um prazer ter você aqui. Hoje é dia muito importante, dia do sorteio, vamos ver que grupo é esse que o Fluminense vai cair na Libertadores. E a pergunta que eu tenho para fazer para você, você está animado para essa Libertadores? Bom, pelo menos para esse começo aí, sem contratações, pelo menos para esse começo aí que a gente acha que o Fluminense não vai trazer mais ninguém, o que você está achando? Coloque nos comentários a sua opinião, nesse vídeo nós vamos falar sobre Martinelli, que a Europa já começou, meu amigo, já começou e eu estou achando até tarde, porque o que o Martinelli vem jogando, então a Europa já começou a olhar para o jogador e o que o Fluminense tem que fazer, o que o Fluminense pode fazer, o que isso tem a ver, nós vamos conversar aqui também e vamos falar sobre algo que está sendo treinado, tá? Em relação a Igor Julião no meio de campo, meus amigos, a gente vai conversar isso aqui, pelo absurdo, você já viu que a pessoa vai perder as estribeiras hoje aqui nesse vídeo, porque não tem jeito, pessoal, pelo amor de Deus. Mas antes disso, eu quero te pedir diretamente, se inscreva aqui nesse canal, deixa o seu like, tá? Ative esse sininho e tricolor para todas as notificações e ajude seu amigo Tiago Ferreira, rapaz, para nós continuarmos falando de Fluminense aqui, que é o que importa, né? Pessoal, olha só, primeiro eu quero falar sobre Igor Julião, né? Vamos ser sinceros, eu achei que Igor Julião nem essa temporada ia estar no Fluminense, né? Vamos começar por aí, não acho que é um jogador que agregue muito para o time, acho que é um jogador fraco e limitado, só que depois daquele gol contra o Flamengo, que realmente foi um golaço, né? Eu não tô tirando o mérito daquele gol que foi um chutaço, né? Parece que a cabeça do povo mudou em relação ao Igor Julião, né? Eu continuo achando ele péssimo, né? Porque antes daquele gol você vai ver o Igor Julião que tá verrando tudo. Então, eu não acho o Igor Julião jogador para time como o Fluminense. Entre Igor Julião tem Caio Paulista, tem Luca, tem esses refugios aí que eu acho que não deveriam servir para vestir a camisa do Fluminense. Agora, isso é minha opinião. Talvez você fale, não, eu gosto do Caio Paulista, eu gosto do Luca, do Igor Julião, adoro, maravilhoso, joga muito camisa 10. Bom, aí é contigo, meu amigo. Mas eu não consigo enxergar assim. Eu acho que são jogadores muito fracos para o time do Fluminense. Eu tô acostumado a ver grandes jogadores no clube, né? E o que que acontece, pessoal? Segundo informações aí do Allsport, né, Caio Blois, foi falar em relação ao que o Roger Machado está tentando fazer, já que não tem reforço, o que que ele tá tentando arrumar no time do Fluminense, né? Aí vai dizer na matéria que em alguns pontos ele tenta uma mudança, né? Que ele é igual no meio de campo. No meio de campo ele tenta usar o Igor Julião ali no meio, né? O Igor Julião como se fosse um Coringa, né? O cara que faz a lateral direita, mas também faz o meio, né? Ele é regular. Isso a gente tem que falar. Por quê? Ele joga tão mal na lateral esquerda e no meio também ele joga mal. Então ele é ruim nos dois. É regular. É ruim na direita, ruim na esquerda. Eu não sei o porquê o Fluminense tem toda essa, gente, como é a palavra, essa boa vontade, gente, com o Igor Julião. Quando tem outros jogadores que tem muito mais qualidade que Igor Julião e a gente não vê ter essa boa vontade. A gente não vê ter esses minutos. A gente não vê ter... Não, vamos mudar de posição desse jogador porque ele é um maravilhoso, né? Ele não pode perder vaga nesse time, Igor Julião. Igor Julião é muito bom. Então o Roger Machado tá procurando fazer o quê, pessoal? Tá procurando fazer... Colocar o Igor Julião no meio, tá testando ele lá, ver o que vai acontecer. Lembrando que o contrato do Igor Julião termina nesse ano. Então, na minha opinião, isso tudo não é, não é, gente. Pra... Galera, é pra renovar o contrato do Igor Julião. Jogador que já tá nove anos no time do Fluminense e a gente vai ver mais anos aí. Eu não sei, né? Não sei, não sei. Eu não consigo entender. E outro jogador também que eles estão tentando adaptar uma nova função é o Paulo Henrique Ganso. Esse a gente já viu um pouco nos jogos, né? Estão tentando botar o Ganso de atacante. É outro jeito, né? De, pelo amor de Deus, vamos ver se esse Ganso rende alguma coisa pro Fluminense. Porque é um dos jogadores mais caros do elenco, que não rende nada. Só acaba com a folha e salarial do Fluminense. E além de Ganso, que não joga nada e ganha muito. Tem os que ganham pouco e também não joga nada. Então, olha. E tudo isso pra disputar uma Libertadores. Eu vou ser muito sincero. Igor Julião, pra mim, ó. Tem passagem livre de ir embora desse time do Fluminense. Ó. O Ganso. Tchau, Ganso. Eu já não tenho mais paciência pro Paulo Henrique Ganso, pessoal. Me perdoa. Eu já acho que o Paulo Henrique Ganso já tá fazendo mal, sabe, pro Fluminense. Mas essa é a minha visão, né? É um jogador que ganha muito e não rende nada. E o Fluminense, como dizem que tem pouco dinheiro, né? Não contratam pra essa posição. Agora, você sonhar com o Jean Pierre, pensar que pode ser um excelente jogador pro Fluminense, e você acordar e ver a notícia que o Roger tá tentando usar o Igor Julião no meio, sendo que tem o Miguel que não joga por causa de politicagem. O Miguel não joga por causa de relações, né? Isso é triste, pessoal. Isso é muito chato. Eu fico muito chateado com isso. Parece que o Fluminense não é sério, sabe? Parece que é um Fluminense. Chega ali e vamos botar o Julião no meio, o Ganso no ataque. Essas coisas me desanimam, pessoal. De verdade, eu não consigo ver. E alguém tem que falar sobre isso, pô. Alguém tem que achar que isso é um absurdo. Por que que tem gente que acha que isso é normal? Isso não é normal. Normal o Fluminense contratar. Ah, não tem dinheiro pra contratar. Traz pelo menos um jogador. Manda embora o Luca. Manda embora o Caio Paulista. Empresta esses caras. Faz alguma coisa. Tô falando pra não mandar embora igual o WhatsApp, igual o Abate Fernão. Mas precisa se movimentar. Jogadores que não rendem nada do Fluminense. O Fluminense tem uma boa vontade de manter no elenco. E eu acho isso muito errado, tá, pessoal? Vamos pro próximo assunto. Mas a minha visão é. Igor Julião nem na lateral direita, nem no meio, nem no gol. Igor Julião fora. Fora porque esse aí não joga nada. E Ganso. Também já cansei do Ganso. Só se agora nessa Libertadores ele jogar como nunca jogou. Mas a gente vive todo ano falando isso. Não, mas esse ano ele pode jogar. Não, agora esse ano a gente esquece. Acabou. Não tem mais o que fazer, tá? Agora vamos falar de quem tá dando muito certo no Fluminense. E eu acho que é um dos únicos aí que é insubstituíveis, né? É o jogador que tem a posição dele no campo, meu amigo. E acabou. O resto vocês resolvem aí. Mas Martinelli não sai mais desse time do Fluminense. É um jogador de 19 anos, né? Um destaque muito grande. Martinelli é um jogador que me agrada. É um dos poucos prazeres que eu tenho de ver o Fluminense jogar. É quando a bola cai no pé do Martinelli. Porque ele é diferenciado. Um cara que é a cabeça em pé, olha o jogo, gira, tem passe interessante, sabe marcar também, rouba bastante bola. É um craque. Eu gosto muito do Martinelli. Martinelli é craque de bola. E por jogar muito bem e ser muito novo, né? A Europa fica doida. É isso que a Europa quer, né? E informações do clubesport.com é que clubes como Manchester United e o Arsenal sondaram o jogador, né? O staff do jogador. Mas no caso, pessoal, não quero te assustar aqui. Não foi nada muito, ó meu Deus, Martinelli vai embora do Fluminense. Não. Tanto o staff como o jogador ainda querem jogar mais pelo Fluminense. Ainda não vem que é a hora certa do Martinelli ir para a Europa, né? Essas sondagens, vale... Essas sondagens, é o seguinte. Vale destacar que a Europa tá de olho no Martinelli. Uma hora ou outra, o Fluminense vai ter que negociar o jogador. O que deixa a gente um pouco mais tranquilo é que ele tem contrato até 2024, né? E a multa recisória dele é de 40 milhões de euros, pessoal. Então, cerca de 262 milhões de reais. Não vai sair pela multa, né? Já vou te falar isso aqui. Mas já é mais... O Fluminense já tem mais tempo para negociar o jogador, né? Isso é excelente. E por agora não vai ter nada, tá, pessoal? Foi apenas uma sondagem para saber como é que estão os trâmites, como é que é. Mas nada de... Ah, vai fazer uma proposta do Manchester United. Não vai não, pessoal. Tanto o empresário como o jogador ainda querem jogar no Fluminense. Porque, gente, pensa. A gente já não tá contratando ninguém. Ainda perde o Martinelli, sabe? A gente já não tá contratando ninguém. Ainda perde os jogadores que realmente estão elevando o nível técnico desse elenco de fusão. Pô, pelo amor de Deus, né? Galera, então é isso. Fiquem tranquilos. Não tem nada do Martinelli, tá bom? Foram apenas sondagens superficiais. Nada muito vai ter proposta. Não vai ter, não, tá? Ainda vamos ter muito Martinelli ainda para nos dar alegria nesse time do Fluminense. Porque é um dos únicos que me fazem sentir alegria de assistir, né? Mas e aí? Coloca nos comentários a sua opinião. Agora, vou me preparar aqui porque o sorteio vai começar. E nós vamos ver que grupo é esse. Claro que vai ter vídeo aqui no canal falando do grupo que o Fluminense caiu, tá? Então, se inscreva. Ative o sininho e tricolor para você não perder. Beijo no seu coração. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Fiquem tudo bem e tchau. Valeu, pessoal.